O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você Vai ser um papo O Deus me amava com você Vai ser um papo É uma bomba, bomba, sua bomba na Itália É uma bomba, bomba, sua bomba na Itália É uma 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 bomba, sua bomba na Itália Eu tô me enxonando com lobos, que isso aqui vai espalhar Que isso aqui vai espalhar Eu tô me enxonando com lobos, que isso aqui vai espalhar Que isso aqui vai espalhar Eu tô me enxonando com lobos, que isso aqui vai espalhar Amém. 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 E agora que foi de Danimada 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 E agora que foi de Danimada